Olá, bom dia! Terça-feira, hoje é 20 de setembro. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Noticidade Manhã. E nós começamos falando sobre as eleições 2016. Hoje é o último dia de treinamento dos mesários, que devem atender mais de 400 mil eleitores no dia 2 em Sorocaba. O Gabriel é um dos mesários mais experientes. São mais de 30 anos participando das eleições. Mesmo assim, não abre mão dos treinamentos. É importante o cidadão colaborar com um prazer ajudar o semelhante, orientar, ajudar o voto, que é a coisa mais importante que tem. Já a Bianca vai atuar pela primeira vez como mesária. Ela diz que está ansiosa. A gente sabe da responsabilidade de trabalhar na eleição. Durante o curso, eles aprendem como atender o cidadão, como identificar o comprovante do eleitor e também como ajudar aquele eleitor que chega no local de votação sem nenhum documento. Para isso também, os mesários contam com a tecnologia, pois um aplicativo da justiça eleitoral foi disponibilizado. Um deles é para você olhar a situação dos candidatos, se estão deferidos, se não estão, escolher o seu candidato. E um outro aplicativo é esse QR Code, que vai sair nos boletins de urna, onde o mesário, no final da eleição, vai poder baixar no seu celular esse aplicativo e está conferindo o que saiu no BU com o que está sendo feito lá no TSE. Após o treinamento, os participantes receberam o manual do mesário. Uma das orientações é quanto ao não comparecimento. Quem não justificar a falta no período de 30 dias é multado em um salário mínimo. Caso se recuse a comparecer ou abandone o serviço eleitoral, pode até ser detido. Nas eleições de 2014, mais de 2 milhões e 400 mil mesários participaram. Desse total, mais de 1 milhão eram voluntários. No estado de São Paulo, dos 507 mil mesários, 110 mil atuaram voluntariamente. Esses mesários têm o benefício de ter dois dias de abono de serviço, por cada direito trabalhado, e ele é o grande colaborador da gente nas eleições. Estamos de volta. Você tem alguma dúvida sobre o dia da votação, dia 2 de outubro? Pois é, algumas pessoas ainda não estão habituadas com a urna eletrônica, né? O Basílio Magno nos dá agora umas dicas. No dia 2 de outubro, os eleitores de Sorocaba vão às urnas. Quantos eleitores nós temos aqui, João Lima, chefe de cartórios? Então, Sorocaba conta com 458 mil 334 eleitores aptos a votar. Os eleitores de primeira viagem têm a chance de simular o voto, é isso? Exatamente. A Justiça Eleitoral disponibiliza nos cartórios eleitorais uma urna eletrônica para treinamento do eleitor. Isso facilita para que ele, no dia da eleição, de uma forma tranquila, consiga efetuar o seu voto. Tá certo. Vamos simular então essa votação? O Felipe ali é um eleitor consciente, vai votar. Qual o procedimento, João? Então, o eleitor deve apresentar no dia da eleição ao mesário um documento oficial com foto e o título de eleitor. O mesário faz a conferência, habilita o eleitor a votar e a primeira tela que aparece na urna é a tela de vereador. Ele confirma o seu voto para vereador, na sequência abre a tela para o cargo de prefeito. Ele confirma o seu voto e aí o ciclo de votação para aquele eleitor está concluído. Até quando vai essa simulação? A simulação das urnas eletrônicas vai até o dia 23 de setembro. A gente fala agora do tempo. A terça-feira deve ser de sol entre muitas nuvens e as temperaturas caem. Sorocaba hoje registra a mínima de 11 e a máxima não deve passar dos 22 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. E tu registra a mínima de 11 e máxima de 22 graus. E Tapetininga também tem mínima de 11 e a máxima não passa dos 21. Em Jundiaí há a possibilidade de chuva e as temperaturas variam entre 14 e 25. Piedade tem temperaturas mais baixas entre 9 e 20 graus. Ontem aqui no Noticidade de Manhã nós falamos do início da campanha de multivacinação em todo o Brasil. Em Sorocaba a expectativa é que sejam aplicadas mais de 90 mil doses. São tantas vacinas no calendário oficial que acontece às vezes ao longo da vida de esquecer uma ou outra. Mas a caderneta de vacinação da garotada não pode ficar desatualizada. É preciso se prevenir de várias doenças. É por isso que o Ministério da Saúde criou uma campanha que vai até o dia 30 de setembro. Os pais precisam ficar atentos. O público-alvo vai de 0 a 5 anos e de 9 até menores de 15 anos de idade. Em todo o país são mais de 36 mil postos fixos que vão receber quase 27 milhões de doses de 14 vacinas diferentes. Serão verificados principalmente os esquemas vacinais contra sarampo, cachumba, rubéola, tétano, difteria, entre outros. Prioritariamente as vacinas do primeiro ano de vida que são extremamente importantes. Então se existir crianças que estejam em atraso, essas crianças vão estar sendo regularizadas em seus esquemas vacinais nesse momento. Em Sorocaba, a expectativa é atualizar mais de 40 mil carteiras de vacinação de crianças com até 5 anos e outras 51 mil da população com idades entre 9 e 15 anos. No próximo sábado, dia 24, é o dia D de vacinação, para dar oportunidade a quem trabalha no horário de funcionamento das UBSs. É fundamental levar o cartão de vacinação. Uma das principais preocupações das autoridades é com as meninas do início da adolescência, que precisam se precaver contra o vírus do HPV e assim evitar o câncer de colo de útero no futuro. Com certeza existem adolescentes que iniciaram o esquema e não concluíram. Então, neste momento, é extremamente importante que os pais, os responsáveis, estejam levando suas filhas também para a unidade básica, para a atualização desse esquema vacinal. É um esquema que é preconizado pelo calendário, até 13 anos, 11 meses e 29 dias. Mas nesta campanha de multivacinação, nós estaremos vacinando meninas de até 14 anos. Nesta sexta-feira, começa a primavera. Você sabia que tem uma doença que pode vir com ela? É a conjuntivite. Nós fomos conversar com especialistas para lembrar dos cuidados que devemos ter para evitá-la e como fazer também o tratamento. Dia desses, a Ana acordou com os olhos vermelhos, inchados, com coceira e buscou ajuda médica. Um baita desconforto. É uma situação desagradável, porque é nos olhos, principalmente pela minha profissão. Eu sou costureira e daí você tem que ficar afastada. Passou uns dias usando colírio. A conjuntivite foi alérgica, já que ela tem problemas com poeira, pelos de animais e a doença atingiu mais gente na casa. Depois de uns quatro dias, mais ou menos, o meu esposo também teve e continuamos fazendo tratamento. E agora a minha filha também está. Além da conjuntivite alérgica, a doença também pode ser viral, com coceira e dor, secreção, sensação de areia nos olhos e desconforto com a luz. Já no caso da bacteriana, são os mesmos sintomas, além de inchaço na região dos olhos. E nesta época do ano, com a chegada da primavera, é preciso ter ainda mais atenção. A beleza da estação das flores, que começa no próximo dia 23, pode trazer também a conjuntivite primaveril. Na primavera, tem a dispersão de pólen pela florada. E as pessoas que são alérgicas ao pólen, elas acabam desencadeando um processo inflamatório ocular, que é chamado de conjuntivite primaveril. Segundo o oftalmologista, para prevenir é importante minimizar poeira e ácaro no ambiente, evitar cortinas, tapetes, além de lavar as mãos com frequência e evitar tocar os olhos. Também não é bom compartilhar toalhas de rosto, mas se mesmo assim a conjuntivite aparecer, é importante fazer tratamento médico direitinho. Quando ela não é tratada adequadamente, ela pode causar algumas consequências para o olho das pessoas, inclusive consequências com uma diminuição de visão. E essa diminuição pode ser até persistente, não só naquela fase do processo inflamatório. Eu fico por aqui, você confere outras notícias no Manchetes Noticidade, meio dia e meia, com a apresentação do Eduardo Barazal. Meu bom dia de hoje é especial aos moradores de Itapeva, que faz aniversário. Uma ótima terça. Tchau.